Bom dia, família! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu vou começar a minha reflexão cantando por um Exu que chegou no Brasil junto com o povo alaquetu. O povo alaquetu era o povo que ficava entre o antigo Ataquipomé. Ataquipomé era uma região que ficava entre a fronteira do povo urubá e o povo fom. Então, nessa região se falava Anagonum, que era uma influência do urubá com o fom, o fom e bê. Então, essa língua urubá utilizada pelos urubanos, que hoje uma grande parte estão na Nigéria, e uma outra parte são os benienses, o povo do Benin, que fala fom e bê. A língua foi bê que veio para o Brasil e ainda se encontra termos dessas línguas nas casas de candomblé, no nosso grande quilombo urbano, né? Nas casas de origem urubá e as casas de origem fom, que são chamadas no Brasil de jeje, né? E esses jejes se dividem entre o Dalmé, entre o Dalmé, o Sávalu, né? Entre o Podabá, o Marrim, né? E tantos outros povos que vêm dessa região. Então, você entenda que os jejes no Brasil, ou os fom e bê no Brasil, eles têm diferença de uma casa para outra, de um princípio para o outro. A mesma coisa acontece com os urubais, né? Os urubais têm cultos regionais. Então, existe uma diferença muito grande de região para região. Embora o orixá seja o mesmo cultuado, mas muitas das vezes cultuado de forma diferente. Então, eu estou aqui para falar com vocês sobre Exu Olodê. Exu Olodê é o guardião da porta do Orum. Ele fica entre o Ayê e o Orum, a fronteira entre o céu e a terra. Se você, quando a gente parte, né? A gente falece, faz o ritual chamado Acheche. Acheche significa origem das origens, ok? É como voltar para casa. Nós somos povos espirituais vivendo um mundo material. Ou seja, nossa morada não é aqui. Nossa morada é em Orum. Nós somos toda a Ibé Orum. E viemos passear no Aie, evoluir no Aie e crescer enquanto seres humanos que somos. Evoluir, caindo e levantando, errando e acertando, rindo e chorando por alegria ou tristeza, ganhando e perdendo, é assim que nós vamos nos formando dentro do Brasil. Então, era muito comum nas casas de origem rege, ou até mesmo as casas que foram denominadas como Nagovodum. O que é Nagovodum? Nagovodum é as casas que se mesclaram e aí cultuavam nessas casas, orixás e urubais, né? E também os nossos Vodum, que é do povo Efambe, né? Então, é os descendentes, ancestrais divinos desses povos. Se encontraram no Brasil e se associaram, né? Se associaram. E a partir daí, deram o nome de Nagovodum. Casa que cultua Vodum e cultua também orixá, tá certo? Pra gente ficar claro, pra gente poder entender um pouco essa grande panela do segredo que se chama Candomblé do Brasil. E as pessoas ficam querendo fazer um ato de sangue puro, né? Eu sou queto puro. Eu sou angola pura. Eu sou jeje. Eu sou umbanda. E, na verdade, todo mundo se juntou, todo mundo se misturou. E a partir daí, nossas ideologias familiares, como o Axel Chumaré, o Axel Pofonjá, o Cantuá, a Casa Branca, o Bogum, o Cobre, né? O Batifolha, o Tumba Jussara, o Beru, né? Ou seja, famílias vão se formando com costumes particulares, hábitos particulares e influências que conseguiram unir em todo esse tempo de chegada de nossos ancestrais escravizados no Brasil. Então, as famílias têm identidade, né? As famílias têm personalidade. Então, é muito comum quando você diz Isso não pertence à minha família, né? É muito comum quando você diz Não, isso não pertence à minha família. Da mesma forma, nós falamos de referência às questões dos orixás, né? Tem orixá que você encontra numa família e não a encontrar na outra. Isso está relacionado à região da onde esse orixá discerne, ok? Da onde provém o culto a esse orixá. Então, é comum você encontrar pessoas. Pessoas que dizem Ah, eu não aceito xoroquê, xoroquê não existe, é uma inventação de moda, xoroquê é exu, xoroquê é ogum, e fica essa grande confusão. Tem famílias no Brasil que cultuam a xoroquê enquanto exu, e tem famílias que cultuam a xoroquê enquanto ogum, e tem famílias que cultuam a xoroquê como um orixá de fase, né? Um orixá que caminha com o exu, que não come só, e quando dá comida a um, tem que dar comida a outro. Chega até mesmo ter alguns lugares que no assentamento tem características de ogum e também características de exu. Apetrecho de ogum e apetrecho de exu serão encontrados dentro dos artefatos religiosos que nós chamamos de baorixá, tá bom? Só pra compreender, então não existe o certo ou o errado. Cultua a sua casa, cultua aquilo que pertence à sua família. Não dê atenção pro que as pessoas de fora falam. As pessoas de fora, elas têm que preocupar com a família delas, elas têm que se esmirilhar pra fazer o melhor pra família delas e vender o seu conhecimento para os seus familiares. Porque o seu saber, na realidade, interessa aos seus familiares. A não ser que essas pessoas se tornem grandes pesquisadores, começam a investir no conhecimento e a partir daí eles vão ter gabarito, capacidade pra poder falar para outros povos. Caso contrário, fala e transmite o conhecimento que você adquiriu dentro de sua casa para os seus. Porque é isso que você tem que fazer para contribuir para o crescimento de sua família e fazer uma melhor compreensão com os povos do candomblé do Brasil. Beijo no coração de vocês e logo, logo tem outro vídeo falando sobre outro tema. Você que mandou essa carta pra mim pedindo que eu falasse um pouco, aí está, ok? O vídeo vai ficar um pouquinho longo porque o tema é muito profundo e eu iria muito mais longe. Mas já fica um vídeo grande e fica ruim de baixar. Beijo no coração de vocês e eu vou finalizar cantando pra Exu Olode, que é esse grande Exu, guardião das casas de Alaketo. Na casa de Dona Alga, Alaketo, tinha Olode. Na casa de Dona Alba, tem Olode. Na cidade de Dona Alba, também tem Exu Olode, porque esse Exu é o guardião da casa de Olode. E geralmente, Exu Onan, ele é o Exu guardião da casa dos povos que são Yurubais. Yurubais mais voltados aos princípios dos Orixás. Não que o Alaketo não cultua Yurixá. Alaketo cultua Orixá e cultua também Vodú. Então, Exu Olode, que também pertence aos Yurubais. E também pode ser encontrado em muitas casas de Queto por aí. Tá certo? Exu Olode, coque coque Exu Olode, coque coque Mi Major, coque coque Exu Olode. Claro, Exu Também se encontra culto pra esse Exu No Rio Grande do Sul Exu Lodê é muito cultuado Nos batuques do Rio Grande do Sul Beijo pra vocês E até a próxima